Jesus, Jesus, nosso Senhor Sei que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói Não, não se entregue a Simão Vale a pena viver Nova vida viver, sim Deixe tudo para trás Que bom estar chegando na sua vida Vamos junto com o ministério, vamos cantar, vai! Você vai ganhar se a Jesus se entregar Vale a pena, meu amado Vale a pena, minha amada O amor de Deus em mim Está também em você Vale a pena, diga! Está vivo em nós Tudo em Deus O nome é Jesus O caminho A verdade, o caminho e a luz Que bom, que bom o poder está chegando na sua casa Eu estou muito feliz É o programa A Poder ao vivo aqui pela rede Evangelizar Evangelizar é? Preciso! Evangelizar é? Preciso! Então ajude-nos a evangelizar, pega o seu telefone Estou esperando a sua ligação agora mesmo 0 operadora 4132216060 Se você ainda não é um associado Olha, esse ano a Evangelizar quer chegar em todas as cidades do Brasil Mas isso precisa muito, mas muito de você Não só ser um associado Mas pegar aí na campanha de São José Que vamos falar daqui a pouco E arrumar três novas pessoas Que se tornem evangelizadores com você Através da obra Evangelizar Daqui a pouco você vai ver isso no VT Você vai receber aí na sua casa O jornal Evangelizador Nele uma ficha com três inscrições Você vai mandar essas três inscrições Vai ganhar um mimo de São José exclusivo pra você E ainda você vai ser um multiplicador da evangelização Isso quer dizer o quê? Graça multiplicada na sua vida Pega o seu telefone 0 operadora 4132216060 Eu quero também dizer que você não vai falar com máquinas Mas tem pessoas aí Várias pessoas que estão no call center Atendendo as ligações aí pra você chegar até nós Pra você fazer o seu pedido de oração Pra você se tornar um novo associado Olha que filhas e filhos benditos Que estão aí atendendo hoje Pessoas preparadas Estão esperando a sua ligação Pai também ligando Pedindo a sua oração Contando o seu testemunho de vida E nós temos uma novidade Hoje eu quero falar ao vivo com você Orar por você Proclamar a graça de Deus Na sua vida 0 operadora 4132216078 32216078 Quero falar com você Você sabia? Agora a obra evangelizar Está também no canal do Youtube Youtube.com.br TV evangelizar oficial Nós estamos aí transmitindo também Pelas redes sociais Da missão a poder de Deus Esse programa Pra juntos com a campanha de São José Nós alcançarmos o maior número De homens e mulheres Comprometidos com a evangelização Também quero te falar Que você pode se tornar um associado É fiel Através do débito automático Que assim Nossa equipe organizadora Administrativa Vai saber investir cada vez mais E aprofundar o investimento Porque sabe da tua fidelidade Nós estamos ao vivo com você Vamos cantar com o ministério Enquanto você vai ligando E eu já quero acolher aqui Os novos associados que estão ligando E eu quero falar seu nome aqui hoje Pega o telefone e liga 0 operadora 4132216060 O Magno Brito da Silva De Vitória da Conquista Bahia Toca o sino sacristão É um novo comprometido Com a obra evangelizar Lá de Querecha Mopim, Ceará A Maria Aglaís Nogueira Miranda É uma nova associada Toca o sino aí Sacristão A Silva Pereira Xelosti De São Francisco do Guaporé Rondônia É uma nova associada Estamos orando por esse povo lindo Lá de Rondônia Lá do Rio Grande do Norte De Caicó Lá da cidade da Tetê Nós queremos acolher aí o Cleomar César Fachini Que é um novo associado da obra evangelizada Eu quero trazer esses filhos aqui junto As relíquias de Santo Padre Pio Da Beata Helena Guerra Quero pôr teu nome aqui hoje Ainda pra orar por você Junto a nossa padroeira Nossa Senhora do Carro Quero te dizer Você é muito importante Pra nossa obra de evangelização Nós contamos com você Estamos esperando o teu telefonema agora Vamos entupir o call center da obra evangelizada É preciso Você vai espalhando aí nas suas redes sociais Também pras pessoas ligarem Porque eu quero orar no telefone 0 operadora 4132216078 Pela tua intenção também Você vai poder falar ao vivo comigo aqui Eu, Ricardo, Marcelo Vamos orar por você E clamar o milagre de Deus na sua vida Vamos cantar E juntos celebrar essa vitória do Senhor Sei que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói Não, não se entregue assim, irmão Vale a pena viver Hoje é o teu time Hoje é o teu milagre Deixe tudo para trás Sim Nova vida você vai ganhar Sim Hoje A Jesus se entregar Vale a pena tentar Vem experimentar O amor de Deus em mim Em você De norte a sul De leste a oeste Do Brasil e de outros países Está vivo em nós Vem o nome a Jesus A verdade, o caminho e a luz E antes mesmo de acolher aqui a missão ao poder de Deus Nós já temos uma pessoa que está conosco no telefone Alô, boa tarde Boa tarde Quem está falando? Amanda 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 de Minas Gerais Amanda, nós estamos orando por você nesse dia Pela intercessão de Santa Inês Você tem algum pedido a fazer? Eu tenho pedido a fazer Porque já vem algum tempo que Eu Não tenho dormido direito Sim Com o pensamento de que eu não vou dormir Não consigo dormir Amanda Amanda fala mais perto aí do telefone Pra gente ouvir bem a tua voz Isso Isso Se você puder Amanda Sair um pouquinho de perto da televisão Pra não dar microfonia A gente agradece eu estou longe da isso, isso, agora pode falar estou te ouvindo é que eu peço pela minha saúde psíquica que já tem um tempo que eu tenho esse pensamento de que eu não vou conseguir dormir, acabo não conseguindo dormir acabo não ficando tranquila fico angustiada, chorando às vezes, um dia Amanda, eu posso te dar uma palavra de sabedoria que Deus me dá no coração já? filha, volte a acreditar volte a confiar em Deus você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa do bem, Deus te ama muito minha filha, você só precisa voltar a acreditar em você e no Deus que está em você, e todos os teus inimigos vão cair por terra o inimigo da depressão, o inimigo da insônia, o inimigo daquela ansiedade, que quando vai, o Senhor me mostra que quando vai chegando o final da tarde é uma angústia de morte que invade o teu coração Deus já está quebrando essa miséria da tua vida Deus já está curando o teu coração você confirma isso filha? eu confirmo em nome de Jesus e eu quero orar por você agora Senhor, eu quero te entregar a Amanda quero te entregar todos aqueles que estão orando agora conosco pela TV evangelizar ao vivo as pessoas que estão ligando 0 operadora 4132 216060 que estão falando com os nossos atendentes eu quero aqui falar o teu pedido de oração não, mas agora eu te peço Senhor, toca no coração da Amanda Senhor, quebra Senhor toda a ação de miséria quebra Senhor toda a ação de negatividade que entrou na vida dela Senhor ora, canta Amanda, o Senhor me mostra que havia uma pessoa eu não sei se no seu trabalho ou alguma coisa alguém que era muito negativo e essa pessoa causou muito mal pra você e Deus está quebrando essa ação do mal que entrou na vida na sua vida por causa dessa pessoa eu vejo também Deus curando você de uma infecção que você tem no aparelho digestivo e que causava em você assim aquela ansiedade aquela perturbação também por causa de não ter uma boa digestão e Deus está curando você minha filha Deus te abençoe minha filha nós vamos continuar cantando e vamos continuar orando por você Amanda que a cura e o milagre de Deus continue acontecendo na tua vida junto com a missão cantamos enquanto você vai ligando saça que só queima que não se apaga somos tua igreja viemos te adorar canta junto e nós estamos aqui hoje com a missão a poder de Deus na TV evangelizar pra junto orar com você a presença que nos trouxe aqui que nos trouxe aqui Senhor não desistiremos não desistiremos não desistiremos Deus que vai te curar Mostra quem tu és Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar E hoje Nós estamos aqui com esse programa ao vivo, Ricardo Bem-vindo ao programa Vamos falar sobre a eleição dos apóstolos, né? E nós somos chamados a ser esses apóstolos, esses profetas dos dias de hoje também, né? Amém, alegria estar aqui no programa E a eleição dos apóstolos, quem elegeu? O Senhor escolheu e o Espírito Santo os confirmou na eleição É Deus Que bom, bem-vindo, Ricardo e Marcelo Que bom ser um eleito, um chamado, um convocado do Senhor Com certeza, Ironia, alegria mais uma vez estar no programa E hoje nós somos chamados por Deus a levar a boa nova Deus é maravilhoso, Ele convida a mim e convida a você Para que nesse dia nós possamos levar a palavra de Deus a muitos corações E olha o que diz o Papa Francisco para todos nós Um cristão nunca pode andar chateado, nem triste Quem ama Cristo é uma pessoa cheia de alegria Que irradia a alegria, que contagia as pessoas Que vai levantando os que estão caídos na beira do caminho E quando vem os problemas, não os valoriza Mas faz dele degraus para chegar até o céu Que palavra poderosa Eu quero te chamar, Deus está convocando eu e você a uma missão Ajudar a obra e evangelizar é preciso Nós estamos com a nossa campanha de São José Acompanhe conosco esse VT E venha você fazer parte dessa família Venha você também fazer parte de alguém que multiplica a nossa família Olha só a convocação Participe da ação de São José em 2020 Abra as portas para a fé Para participar é muito simples Envie a carta que você recebeu junto com o seu jornal do evangelizador Contendo o nome de três pessoas que ainda não sejam associadas Fazendo isso, você ajuda a expandir o alcance da obra e da palavra de Deus E ainda ganha um mimo de São José Ajude a nossa obra a continuar evangelizando Ajude a nossa obra a continuar evangelizando Porque evangelizar é preciso Olha, eu estou esperando o teu telefone 0 operadora 4132216060 Faça seu pedido de oração Você pode também De repente está aí na tua empresa e não pode Ligar para nós Manda o seu e-mail para apoderdedeus.com E nós queremos aqui orar pela tua intenção hoje A intercessão de Santa Inês Quero mandar aqui um abraço a Caroline Filha do Ricardo que hoje está completando mais um ano Ao Dimas e a Regina que estão completando mais um ano de casamento também hoje Que estão aí junto conosco no programa A Poder de Deus pela TV Evangelizar E o testemunho de hoje Você vai poder acompanhar até a foto aí Que nós vamos trazer para você É de um membro da missão Que foi pregar um retiro E uma grande graça aconteceu Dizia assim Meu nome é Janaína Soares Augusto Sou casada com Ana Paula Com É... Jaime melhor Jaime Soares Augusto Sou casado com Ana Paula Marosqui Augusto Há 18 anos temos um Temos uma filha de 15 anos E há muitos anos buscavam a graça e ter o nosso segundo filho No ano passado no grupo de oração Missionários da Misericórdia em Paranavaí No Paraná Orávamos pedindo a Deus essa graça Já que os médicos diziam Há sete anos para nós Que não podíamos engravidar E com a baixa fertilidade masculina A minha esposa com trompas obstruídas e endometriose Na oração diante do Santíssimo Jesus falou a nós por meio da missão A Poder de Deus do casal Anselmo e Ellen Que estavam pregando De que ele iria dar a vitória De uma nova gravidez Um mês após esse dia Dessa oração no grupo de oração Recebemos a graça da gravidez Deus nos deu Rafael Henrique Maroschi Augusto Ele nasceu dia 13 de maio Dia de Nossa Senhora de Fátima Olha aí você viu a foto Que coisa mais linda Esse testemunho Estamos esperando o seu testemunho O pedido de oração que também chegou para nós aqui Diz assim Ironi peço oração porque estou no fundo do poço Não sei mais como viver os meus dias Estou confusa, deprimida, com síndrome do pânico Na iminência de uma falência Com familiares no vício da bebida Desentendimentos na família Em função das dificuldades financeiras Ambiente pesado Trabalho sem esperança Com vontade de desistir de tudo E sair correndo sem destino E nunca mais voltar para minha casa Me sinto só Gosto de viver E agora eu sou uma morta viva Estou completamente esgotada Espiritualmente, emocionalmente Mentalmente e fisicamente Hoje venho pedir ajuda Para ser liberta desta opressão Eu quero experimentar a vida Que Deus tem para mim Maria Rosa Silva de São Paulo Nós queremos trazer esse pedido Juntamente com esse testemunho lindo Lá de Paranavaí Dos nossos missionários Anselmo e Helen Que estavam lá Que você viu aí até a foto Nós trazemos aqui os pés Da Virgem Maria Nossa Senhora do Carro Também de Santo Padre Pio E da Beata Helena Guerra Entregamos a vida Desta Tua filha Maria Rosa da Silva Senhor E quantos que estão aí Prisioneiros Com falência Com desemprego Com problemas de contas impagáveis Nós suplicamos o Teu milagre agora Senhor Iri alabarala Recebe Recebe as pessoas Que estão ligando para nós Senhor Recebe aquelas pessoas Que estão agora Falando com Filhos e filhas No call center Você que ainda não ligou Pega o seu telefone Quero aqui apresentar Já esse pedido Essa intenção Zero operadora 4132216060 Você que está tomando A decisão De participar Conosco Dessa ação De São José Bem-vindo Bem-vindo Evangelizador Hoje falamos Desse envio Iri alabarala Bara alabarala Cura o Teu povo Senhor Cura e liberta Agora Senhor Nesta hora Tão sublime Que estamos caminhando Na hora da misericórdia Visita os hospitais Os doentes As pessoas Que estão enfermas Senhor Iri alabarala Toca sobre esses pedidos Jesus Sobre todas as pessoas Que agora já ligaram Que estão ligando Iri alabarala Cura-nos Senhor Nós Te suplicamos Cura-nos Senhor Cura-nos Senhor Cui a Tua presença Nós Te imploramos Jesus Que nos trouxe aqui Senhor Por essa intercessão De Santa Inês A mártir do dia de hoje Senhor Não desiste Doze anos de idade Sobre entregar a Sua vida Senhor Aqueles que estão Ainda resistentes De Te perseguir Duros Quebra a geleira Do coração Faz o milagre acontecer Diante da Tua glória Iri alabarala Não podemos Ficar de pé Mostra quem Tu és Senhor Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar E diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu Te suplico agora Eu Te suplico agora Lava-me com Teu sangue Lava-me com Teu sangue E pelas Tuas santas e benditas chagas Pelas Tuas santas e benditas chagas Livra-me agora Livra-me agora De todo mal físico e espiritual De todo mal físico e espiritual Da depressão Da depressão Do pânico Do pânico Da ansiedade Da ansiedade Do desejo da morte Do desejo da morte Tira de mim agora Tira de mim agora Toda a opressão Toda a opressão Que eu já não tenho forças humanas Para lutar Que eu já não tenho forças humanas Para lutar e cura meu Senhor e meu Deus, e cura meu Senhor e meu Deus, e nós temos mais uma pessoa que está conosco, alô boa tarde, Jerusa lá do Rio de Janeiro, boa tarde, boa tarde, tudo bem minha filha? Tudo bem, que bom poder estar falando com você, você tem algum pedido para fazer o Senhor? Tenho sim, que venho pedir a oração pela cura da minha filha Bianca, que anda sofrendo muito com enfermidade, melhora uma, vem outra, e agora ela está sofrendo com a queimação na sola dos pés, e vai fazer um monte de exame, e sofre de dores de cabeça, uma bactéria no estômago, que Jesus possa curar ela. Sim, nós vamos orar agora, diga comigo minha filha Senhor Jesus, eu te entrego a minha filha, e também todas as pessoas que estão enfermas, e todas as pessoas que estão enfermas, pelas tuas santas chagas Jesus, nos cura agora Senhor, nos cura agora eu vejo minha filha, o Senhor tocando sobre a tua filha, o Senhor está lavando ela com o sangue precioso, e o Senhor diz assim, não chegará o final desse mês sem que ela esteja completamente curada. A tua fé moveu a montanha de miséria que tinha se levantado, a montanha de enfermidades, ela foi destruída no poder do nome de Jesus. O Senhor também está libertando não sei quem da sua casa, que vinha tendo uma pressão frontal na cabeça com muitas dores. Ela mesmo. Quem é? É a minha filha mesmo. Ela está curada em nome do Senhor Jesus. Todo mal estar do aparelho digestivo já era desse problema que estava na cabeça, e era por isso que você não estava encontrando a cura. Mas Deus curou essa enfermidade da massa cefálica dela e também curou todo o mal que ela sentia no aparelho digestivo. Iria... O Senhor me mostra. Alguém da sua casa também com problemas auditivos. Meu pai. Ele está sendo curado agora. Duvido direito principalmente, é isso? Isso. Ele está curado. Como que é o nome do seu pai? É Deus Dede. Ele está curado em nome de Jesus. O Senhor também está. Eu não sei se você vai entender o que eu vou colocar, mas a imagem que eu tenho é uma pessoa que vem sentindo muitas dores nos ossos. Mas o problema não estava nos ossos. Estava na circulação sanguínea. E o Senhor está curando. A partir de hoje, essa pessoa não vai mais sentir essas dores nos ossos. Deus está curando milagrosamente, porque Ele está liberando as veias que estavam obstruídas e estão sendo agora desentupidas em nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tanta graça, por tanta cura. Derrama sobre essa filha, sobre a casa dela, sobre todos que estão orando conosco, Senhor. Derrama um som de milagre. E que Deus te abençoe, minha filha. O Senhor também está tocando sobre você que está em casa. Você que estava com o problema gástrico, também como você ouviu da filha, Bianca, que estava sofrendo. Deus está curando você agora. A imagem do Senhor tem que... A sua barriga crescia, ela ficava que nem uma pedra. Você não conseguia mais encontrar a digestão dos alimentos. E os médicos não encontravam o teu diagnóstico. Deus está curando você. Receba a cura em nome do Senhor. Eu sinto muito forte no meu coração, Senhor, visitando uma casa onde você, mulher, agora no começo da noite ia fazer um aborto. O Senhor toca muito forte no meu coração e fala pra você que esse mal está sendo rompido no nome e no sangue do Senhor Jesus. Você não vai realizar, porque Deus está falando com você. Você estava trocando de canal, você parou aqui e Deus está falando com você. A graça da vida sobre você. Glorifique e bendiga, Senhor. Eu sinto o Senhor tocando em você, que recebeu o diagnóstico de um tumor maligno no seu pulmão esquerdo. Você estava com muita dor nessa tarde. O Senhor está tocando em você agora. É como se tudo tivesse amortecido. Você vai voltar ao médico e você vai ter uma surpresa muito agradável, porque o Senhor está curando você agora. Eu quero confirmar essa cura do pulmão e eu quero confirmar também a libertação do aborto. São duas graças muito grandes que Deus estava concedendo. Você tinha manchas no pulmão e o começo do teu tratamento foi pra tuberculose. No entanto, era um tumor que você tinha e era no pulmão do lado esquerdo. Pode tomar posse dessa graça que você está curado. O nome da mulher é Elisa. Você não vai mais abortar. Em nome de Jesus, você não vai abortar. Porque o Senhor está curando você agora. Receba a cura. Eu vejo também uma pessoa que estava tendo muita infecção na arcada dentária, no osso da mandíbula e a dor era uma dor atroz na sua face. A sua face, os ossos da sua face estavam todos infeccionados. E Deus te cura. Receba a cura em nome do Senhor. E cura uma pessoa do olho esquerdo. Você estava perdendo a visão. E você por algum instante te fechou. E você sente como lacrimijar os teus olhos. É o sangue, a água que jorrou do coração de Jesus hoje. Vem te curando. Glorifique, bendito, Senhor. O Senhor está tocando ainda no aparelho digestivo. O Senhor me mostra que está curando você. que tinha problema de refluxo. Você sofria muito por causa disso. O Senhor está te curando agora. Receba a graça em nome de Jesus. E são muitas as curas. Deus me mostra. Uma criança que nasceu e ela está com um problema no umbigo. Ela, depois que caiu o cordão umbilical, caiu o umbigo, ali se fez uma grande ferida e abriu. E os médicos não estavam sabendo o que fazer. Que diagnóstico dá dessa criança. E ela estava inchando muito. E eu vejo a mãe ajoelhada diante da TV agora suplicando a libertação desta criança. Mãe, Deus está curando milagrosamente. O Senhor diz que em três dias aquilo que não fechava já em três meses vai se fechar para a glória do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos porque vemos que tu estás curando milagrosamente o teu povo. Você que está em casa, olha, eu quero orar por você. Ricardo, Marcelo, querem orar por você. Liga, 0 operadora 413221 6060. Nós queremos clamar pelo teu impossível se você tem um testemunho ou se você não pode ligar, manda um e-mail para apoderdedeus.gmail.com e nós queremos com você clamar o milagre. Porque nós estamos vendo, eu vejo o Senhor curando uma pessoa que estava com tumor no nervo óptico do olho direito. Deus está curando você agora. Vai ligando para nós. Vai ligando. Deus vai fazer um milagre na sua vida e daqui a pouco eu quero falar com você ao vivo, clamando e proclamando o milagre na tua vida. 0 operadora 413221 6078 É o telefone da graça. Você vai ligar tanto no 60 como no 78 o final e nós vamos orar por você e o milagre vai acontecer. Por isso o pessoal do call center está esperando a tua ligação. Vamos juntos cantar e vamos preparar o nosso coração porque depois do intervalo nós voltamos orando suplicando clamando o milagre é hoje é tua bênção é hoje o teu impossível. que não se apaga somos tua igreja viemos te adorar neste teu altar somos sacrifício vem nos consumir e estamos aqui aqui foi a tua presença que nos trouxe aqui Senhor manda teu fogo manda teu fogo queima de novo queima de novo manda teu fogo eu dei uma volta aqui porque nós estamos no combate espiritual porque eu quero que Deus hoje rodeia tua vida de graça e de bênção manda teu fogo queima de novo manda teu fogo manda teu fogo queima de novo queima de novo e olha e olha nesse fogo do Senhor que nós estamos aqui ao vivo pela TV evangelizar é preciso daqui a pouco eu vou falar com alguém ao vivo gente eu estou precisando de um favor seu pega o seu telefone liga 1 10 15 20 100 vezes entope o nosso calcete eu preciso subir o número de ligações e vocês podem me ajudar que assim a gente vem muito mais vezes ao vivo aqui estou esperando a sua ligação 0 operadora 4132 221-6060 quem já ligou pra nós é o Renato Pereira de São Francisco Guarapé Rondônia também a Joaquina Azevedo Macedo de Veredinha Minas Gerais estamos recebendo aqui vários telefonemas que se tornaram novos associados da obra evangelizar é preciso a Ana Paula Rodrigues Araújo de Forquilha Ceará o povo do Ceará e não para de ligar gente e também lá de Cosmópolis São Paulo Ana Kelly Macedo Estropaic Gardim nós queremos colocar aqui esses pedidos junto a nossa padroeira a nossa senhora do carro junto as relíquias de Santo Padre Pio Senhor nós queremos entregar agora todas as pessoas que estão ligando aqueles que estão agora ligando e pedindo Senhor nós colocamos cada um desses pedidos agora no teu coração Jesus tu é o Senhor de tudo Senhor tu tens o domínio de tudo toca agora Senhor e faz um milagre acontecer Jesus E nós já temos uma pessoa que está conosco na ponta da linha Alô boa tarde Boa tarde Quem está falando? Alenice Da onde? De Crato Crato lá no Ceará Filha Boa tarde Tudo bem? Tudo Algum pedido que você queria fazer? Eu queria pedir oração pela restauração do meu relacionamento e da minha saúde Quem da tua casa que tinha um problema na coluna? É meu ex marido Ele está curado em nome de Jesus O Senhor me mostra que era um problema muito sério na coluna Quando eu comecei a falar com você eu já vi a mão de Deus curando Mas o Senhor também está tocando sobre você Filha você tem tido assim tristeza angústia nos últimos dias? Sim mesmo momento Deus está libertando O Senhor me mostra que era algo que arrastava para trás que não deixava ir em frente uma vontade de desistir de tudo como se diz numa linguagem popular a vontade de jogar a toalha porque não suportava mais os faros Deus está te libertando Deus está libertando o teu irmão agora também disso pode tomar posse pode fazer teu pedido filha Eu queria pedir pela restauração do meu relacionamento sabe que pela minha saúde que eu me encontro com um problema na garganta que eu não sei o que é ainda Então diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te entrego agora Eu te entrego agora A minha vida A minha vida Os meus sentimentos Os meus sentimentos Os meus relacionamentos Os meus relacionamentos A minha casa e a minha família A minha casa e a minha família E eu te peço agora Senhor E eu te peço agora Liberta-me Liberta-me Eu vejo a mão de Deus Filha O Senhor está pedindo que você coloque um crucifixo na sala da sua casa Você já tem? Tá Crucifixo É uma cruz? Sim Tem que colocar um crucifixo O Senhor quer ser o Senhor da sua casa Coloca um crucifixo Oi Pode falar Eu estou com um texto um texto bastante achado em cima da da televisão Tá Mas você tem que colocar na parede da sua casa um crucifixo Filha Na parede? Aí da sala Porque Deus quer ser o Senhor Todas as pessoas que entrar na tua casa O Senhor me mostra que tem entrado muita notícia ruim Muita coisa ruim E isso tem roubado a esperança de vocês Com o Senhor no centro da sua casa O mal não entrará mais na sua casa Amém? Amém Então coloca em nome de Jesus O Senhor também mostra que Ele está tocando sobre a tua mama esquerda E o Senhor está curando você O Senhor está tirando todo o mal que estava alojado no seu seio do lado esquerdo Filha Receba essa cura em nome de Jesus Também uma pessoa com um problema nos joelhos aí na sua casa Quem é essa pessoa? Minha menina que ela se reclama sempre Ela está curada em nome de Jesus Diga comigo Obrigado Senhor Obrigado Que Deus te abençoe minha filha Um grande abraço Amém Que Deus abençoe você de casa Olha só Nós temos uma convocação Daqui a pouco eu vou pregar a palavra para você E nós vamos orar junto com os meninos Mas olha a nossa ação de São José e você é convidado a fazer parte dela Você vai ouvir e você vai ser tocado por Deus e eu tenho certeza que todos vocês que entrarem conosco nesse projeto de ampliação de construção vão ganhar muito Olha só o que o Senhor nos convida Participe da ação de São José em 2020 Abra as portas para a fé Para participar é muito simples Envie a carta que você recebeu junto com o seu Jornal do Evangelizador contendo o nome de três pessoas que ainda não sejam associadas Fazendo isso você ajuda a expandir o alcance da obra e da palavra de Deus e ainda ganha um mimo de São José Ajude a nossa obra a continuar evangelizando Evangelizar é preciso Ajude a nossa obra a continuar evangelizando Nós contamos com a sua ajuda Olha você viu aí você vai receber o jornal do evangelizador junto a uma carta nela você pode escrever três pessoas e essas três pessoas elas passarão a receber a oração diária e ainda poderão ser evangelizadores junto conosco e você vai receber um mimo especial de São José Nós de Deus estamos esperando a tua reação em cima dessa nossa ação São José providenciai e eu quero também te convidar você de casa vai pegando o seu telefone olha quanta gente bonita aí no call center olha o nosso povo aí no call center esperando a tua ligação é agora liga 0 operadora 4132216060 você vai fazer seu pedido de oração você vai fazer também ali se você ainda não é um associado o seu cadastro para você participar de todas as nossas campanhas de oração nas santas missas nas adorações nos programas que temos aqui na obra evangelizar 0 operadora 4132216060 nós esperamos o teu telefonema e daqui a pouco logo depois da palavra nós vamos falar com mais alguém que vai ligar no telefone 3216078 e nós vamos falar ao vivo vamos juntos cantar preparar o nosso coração para a palavra vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim vem Espírito Santo com teu poder com teu poder tocar meu ser fluir em mim você está ao vivo aqui conosco o programa A Poder de Deus pela TV evangelizar eu vou perguntar os meninos respondem evangelizar é preciso e é preciso por isso nós queremos anunciar a palavra de Deus na tua vida hoje a narrativa é de Marcos capítulo 3 versículo de 13 a 19 depois subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram a ele designou 12 entre eles para ficar na sua companhia ele os ensinava a pregar com poder expulsar os demônios escolheu esses 12 Simão a quem pôs o nome de Pedro Tiago filho de Zebedeu João seu irmão os quais pôs o nome de Boanerges que quer dizer filho do trovão ele escolheu também André Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago filho de Alfeu Tadeus Simão o Zelador e Judas Escariote que o entregou palavra da salvação glória a vossa irmãos e irmãs Deus escolheu os seus e os enviou com a autoridade de expulsar os demônios de curar os doentes de libertar os prisioneiros nós precisamos retomar esse munos profético que é o chamado de Deus para cada um de nós muitos querem o milagre muitos querem a cura e que bom que querem eu não estou criticando não muito pelo contrário isso é uma maneira de podermos sentir o gosto do que é estar na companhia como esses primeiros estiveram na companhia de Jesus ora mas é preciso algo a mais infelizmente hoje muitas pessoas buscam a graça o sinal apenas como graça como sinal mas não querem se comprometer não querem se tornar anunciadores da boa nova olha o exemplo hoje de Santa Inês com 12 anos de idade e já tem seus compromissos seus votos e se entrega ao martírio porque a sua vida não lhe pertencia pertencia ao Senhor não tem milagre maior não tem ação maior de Deus na vida de um filho de uma filha do que estar a serviço do Senhor eu tenho vivido essa experiência durante todos esses anos de vida missionária e não só eu tenho vivido a graça como eu tenho percebido quantas almas tem sido despertadas agora pouco mesmo nós estávamos em Recife no encontro do Cáris Nacional e depois o Cáris Internacional e nós tivemos mais de 500 pessoas representando novas comunidades representando a corrente de graça representando a expressão da renovação carismática de todo o mundo tivemos o cardeal Kevin que é o responsável pelo dicastério dos leigos e da família aonde o Cáris está ali colocado para nos levar a esse novo Pentecoste e o que a gente sentiu ali é que temos experiências maravilhosas a ações e graças estão acontecendo graças ao comprometimento de homens e mulheres e agora nós queremos chamar você a se comprometer nós estamos vivendo um tempo de muita graça mas um tempo aonde somos chamados a ir para águas mais profundas e viver essa experiência do amor de Deus que cura mas que me leva também a ser instrumento de cura é aquela pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós a quem eu enviarei será que você pode dizer agora como eu disse há 33 anos atrás será que você pode dizer agora eis-me aqui envia-me você já pensou se padre Reginaldo quando escutou a quem eu enviarei não tivesse dito ao Senhor eis-me aqui envia-me nós não teríamos a obra evangelizar é preciso e nós não teríamos tantas vidas evangelizadas tantas graças derramadas em todo o território da nação brasileira e até em outros países eu vejo o Senhor curando agora uma pessoa que está no Paraguai e você estava com leucemia aguda e Deus está curando você agora dessa leucemia aguda você é uma associada da obra evangelizar e você mora no Paraguai e Deus está te visitando pela TV evangelizar está te curando agora e você estava numa tristeza muito grande porque não tinha mais forças para lutar contra essa doença mas você disse eu quero ir Senhor eu quero evangelizar Senhor eu já evangelizo sendo uma associada da obra evangelizar mas eu quero fazer mais e o Senhor te curou pode ir ao médico você vai fazer todos os exames e você não tem mais nada nós precisamos não só evangelizar com uma vida de presença mas com uma intimidade às vezes nós vivemos uma devoção uma espiritualidade a partir de uma experiência que nós temos com Deus mas nós chegamos num tempo que nós precisamos buscar a devoção que vem do alto tem que descer sobre nós como desceu sobre Jesus o Espírito Santo e nós temos que ouvir aquela voz do Pai que vai dizer eis meu filho eis minha filha muito amado muito amada no qual eu coloco toda a minha afeição nós estamos num grande combate nós da missão ao poder de Deus estamos aí na novena da divina misericórdia e todo o primeiro dia do mês de todos os meses melhor de 2020 nós começamos a novena das noventas salve rainha por Maria com Maria nós venceremos todas as batalhas em Deus eu te convido entre nas nossas redes sociais vamos orar junto conosco oração é evangelização também mas nós não queremos só essa espiritualidade que nasce do coração e do desejo da vontade de um milagre que nasce de um carisma da expressão de um homem de uma mulher que disse sim a Deus mas nós queremos buscar essa devoção das coisas do alto romper com o pecado romper com a mentira romper com o vício romper com as falsas doutrinas porque só Jesus salva o livro do ato dos apóstolos vai dizer que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos só Jesus salvo só Jesus que tal tal agora você que está aí na sua casa no seu trabalho orando conosco pela TV evangelizar ou pelas suas redes sociais Deus está curando agora uma pessoa que teve o diagnóstico de fibromialgia e os seus músculos já estavam atrofiando porque era uma questão de autodefesa do seu organismo de tantas dores que você sentia era uma depressão nos ossos e Deus está te curando milagrosamente que tal você agora que me ouve dizer eu vou evangelizar eu vou em frente nós queremos orar por você eu quero te lembrar estou esperando o teu telefonema 0 operadora 413221 6060 olha eu estou desafiando você vai pedir e você vai ver o milagre acontecer porque a palavra de Deus também vai dizer pedir e recebereis e a prova que o milagre vai acontecer nós já temos uma ligação na ponta da linha alô boa tarde alô boa tarde quem está falando oi Loni é Mário aqui de Arapongas Oi minha santa Arapongas terra boa hein muito boa sempre você é muito bem vindo aqui amém eu amo Arapongas Arapongas é a minha segunda casa Zé Maria Anícia o Fernando a Kátia tanta gente boa nessa cidade que a gente ama e que a gente tem uma admiração muito grande porque são homens e mulheres de Deus e que bom estar falando com você então Loni muito bom para mim também falar com você qual o seu pedido para nós orarmos em cima disso então Loni eu tenho uma filha que ela está casada há dois anos e agora de toda forma ela quer ser casada e é muito difícil para uma mãe aceitar essa situação porque é um sacramento muito lindo o matrimônio né então a gente tem orado muito por isso feito muitas novenas mas ela está decidida eu sei do poder da oração da mãe mas eu preciso muito que Deus me ouça e não deixa que isso aconteça nós vamos orar com você e você não está sozinha a partir de agora nós estamos com você nesse combate minha filha amém e eu creio no milagre diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus eu te entrego agora essa situação eu te entrego agora essa situação que eu humanamente não tenho forças para lutar que humanamente eu não tenho forças para lutar mas que você pode conceder o milagre Jesus mas o Senhor pode conceder o milagre Senhor Jesus aja na minha família Senhor aja na minha família eu vejo assim minha filha que vocês eram uma família muito linda e muitas pessoas invejavam vocês e por essa inveja entrou um espírito de divisão entrou um espírito que tentou causar confusão dentro daquilo que era já caminho verdade que é a verdade de Deus na tua família mas Deus está quebrando toda essa maldição de inveja que entrou sobre a sua casa sobre a sua família eu vejo Deus curando alguém que estava com problema respiratório quem é essa pessoa? respiratório eu tenho muita siluzite é você filha você está curada em nome de Jesus amém é como se a sua fronte estivesse toda fechada sempre alergia aquela tosse aquela ação assim de mal estar que parece que era difícil até para respirar né? até para dormir Deus está curando receba a cura também o Senhor está curando uma pessoa da sua casa que tinha problema de má digestão refluxo por causa do refluxo vinha sempre aquela sensação de má digestão e Deus está curando quem é essa pessoa? eu também você está curada em nome do Senhor amém vocês tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na casa da sua filha? tem tem? tem então você vai colocar esse seu pedido de hoje debaixo dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida na casa dela na casa dela eu vejo que Nossa Senhora Aparecida está tomando conta dessa situação você vai ver um grande milagre de Deus tá bom? amém amém eu tomo posse Deus te abençoe minha filha amém muito obrigada grande abraço abraço nós estamos esperando a sua ligação 0 operadora 4132216060 vamos orar vamos suplicar o milagre de Deus nós queremos louvar e bem dizer a Deus por todos vocês que estão ligando nós estamos esperando a tua ligação liga agora pra nós Senhor nós invocamos o poder do teu nome o poder das tuas chagas os merecimentos do teu sangue curando e libertando a cada um desses filhos e filhas Uriá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá se o teu sangue curar teu sangue tem poder toda ferida em mim livre, livre eu serei ó Senhor pra te seguir se o teu sangue curar toda ferida toda ferida em mim livre eu serei livre eu serei ó Senhor pra te seguir eu vejo a mão de Deus que está agora tocando e curando pessoas que passaram por processos cirúrgicos e que a cirurgia não trouxe a cura e que estavam sofrendo muito eu vejo um homem inclusive que por causa da cirurgia está hospitalizado há mais de três meses e a esposa está pedindo a cura dele Deus está curando ele milagrosamente obrigado Senhor o Senhor está confortando muitos corações, que você sente muito a falta das pessoas que você perdeu há poucos dias, você não se conformava, você até brigou com Deus, por a perda dessas pessoas, mas Deus hoje entra numa forma na sua vida, no seu coração acalentando, glorifique e bendiga o Senhor. Eu vejo o Senhor tocando para curar você, com metásticos de câncer nos seus ossos, principalmente no seu fêmur direito, você tem sofrido muito por causa disso, receba agora o milagre que você está pedindo em nome de Jesus. Eu vejo Deus tocando sobre um homem chamado Adalberto, o Adalberto sofreu um AVC, e a família está desesperada, inclusive vocês já ligaram várias vezes para evangelizar, pedindo a cura, eu quero proclamar a cura do Adalberto agora em nome de Jesus, e dizer, está faltando o seu pedido de oração, nós ainda queremos fazer um clamor de milagre por você, é agora, é a tua hora, é a hora da tua bênção. Vejo o Senhor libertando um homem chamado Marcos Aurelio, você está com muitas feridas no seu corpo, principalmente no teu braço esquerdo, muita contaminação, muita infecção, eu vejo Deus tocando sobre você, você que clamava, você que pedia por a tua cura, Deus hoje te consente. Você que está pedindo a cura dessa infecção, no seu ouvido direito, tem até uma imagem que o Senhor me dá, como se tivesse um caroço do lado do seu ouvido, tamanha a infecção que você tinha. Eu vejo o Senhor tocando agora para eliminar toda a bactéria de infecção que estava aí, receba a cura em nome de Jesus. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, livre eu serei, ó Senhor, pra te servir. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, livre eu serei, ó Senhor, seja pelas redes sociais, pela TV, aqueles que estão participando, ligando pro call center, Senhor lava com teu sangue, cura Jesus. Não mais haverá lágrimas, não mais haverá lágrimas, não mais haverá churos, não mais. Não mais sentirei dor, não mais sentirei dor. E que a mão de Deus toque sobre você agora e te cure, que a mão de Deus toque sobre cada área impossível da tua vida, e que te cure de toda doença física, de toda doença espiritual, que o Senhor liberte você dessa opressão, dessa depressão, desse pânico, dessa ansiedade, que o Senhor liberte você dessa situação de desemprego, dessa situação de falência, que o Senhor te conceda a graça do sobrenatural, pela intercessão de Santa Inês. Não esquece, nós precisamos da sua ajuda. Olha a nossa ação de São José, você vai receber o jornal evangelizador aí na sua casa, junto com uma carta. Nela, você pode arrumar três novos associados pra obra evangelizar. Nós queremos crescer, 2020 nós queremos atingir mais e mais cidades, porque sabemos que aí nós estamos salvando almas, tocando nos corações, levantando uma família para Deus. E a sua ajuda é muito importante. E você vai receber o mimo de São José. Quero agradecer a você que ligou, você de perto, você de longe que ligou. Sexta-feira nós estaremos de novo aqui na TV Evangelizar. Queremos clamar o milagre na tua vida. É sexta-feira agora. Teremos as 15h30 o programa A Poder de Deus. Quero agradecer aqui. Ricardo, obrigado. Ricardo, Deus abençoe. Obrigado, Marcelo. Amém, irmão. Eu profetizei um negócio, não sei se vai acontecer. Vamos ver, vai que dá certo, né? Pô, você de casa aí reza, hein? Eu disse que sexta-feira nós vamos estar ao vivo aqui, hein? Então, você de casa começa a jejuar, a rezar. Porque nós vamos proclamar os milagres de Deus na tua vida. Muito, muito obrigado mesmo. Ricardo, uma palavra de consolo pra todo mundo que está em casa. O Senhor nunca falha. Deus sempre escuta a oração do homem e da mulher justa. Pode ter certeza. Aleluia. Marcelo, uma palavra. Deus está atento ao nosso pedido. Olha, Deus honra a palavra de um homem e de uma mulher justa. E Deus está atento ao teu pedido. Obrigado. Que Deus te abençoe. Que o milagre de ser esteja com você. Obrigado a todos vocês que ligaram. Eu vou rezar ainda um terço por vocês hoje. Grande abraço. Até sexta-feira. Fique com a nossa programação. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim... Ano. Ai. Amém. Tchau.